Olá galera, o som tá bom, o som tá Eu toco pra você, vem cá pra mim Não vem sozinha, o som tá bom, o som tá Eu toco pra você, vem cá pra mim 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 Não vem sozinha, o som tá bom Eu toco pra você, vem cá pra mim 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 Eu toco pra você, vem cá pra mim